É essa parte que me emociona, gente! Vem comigo, porto da pedra! Chega brincando, bateria! A luta continua, meu povo! Vamos lá! Nessa viagem, caminhei lá pelo norte Desde a Amazônia, a mais bela invenção Tenho seu filho, um guerreiro bravo e forte Porto da pedra, recriou a criação Nessa viagem, caminhei lá pelo norte Desde a Amazônia, a mais bela invenção Tenho seu filho, um guerreiro bravo e forte Porto da pedra, recriou a criação Mas eu sou o mensageiro da imaginação A destravar a divina inspiração O infinito não é longe, meu senhor Na jangada do inventor vou encontrar Os segredos de uma terra Vamos, gente! Nas águas da encantaria Exige uma beleza sem par Que no seu pé O fecundo criador fez brotar Eu vi! Eu vizenei de exaltar A flor do ígarapé E a pagelã se invocar O quê? O caruana da fé Vamos lá! Churupari O virtual Tem caça E boitatá Os seres da floresta Que protegem seu lugar Eu sou a fera Por um insão natural No meu delírio Tudo vira carnaval Churupari O virtual Tem caça E boitatá Seres da floresta Que protegem seu lugar Eu sou a fera Por um insão natural No meu delírio Tudo vira carnaval Oh, senhora Senhora De dar a beleza Na tua pureza Eu pude sonhar Amazônia Cenário infinito Tuas cores Deus mito Histórias Histórias pra se contar Os mistérios da floresta Vamos guiar Conforme os tambores Anunciam que a ilusão Vai aportar Num lindo caso E hoje Hoje no porto do mundo Já posso festejar Vamos festejar Porto da pedra Vamos festejar Porto da pedra Em cima, gente Nessa viagem Caminhei lá pelo norte Desde Amazônia Mais bela invenção Tem no seu filho Um guerreiro bravo e forte Um guerreiro bravo e forte Que criou a criação Nessa viagem Caminhei lá pelo norte Eu caminhei Desde Amazônia Mais bela invenção Invenção Tem no seu filho Um guerreiro bravo e forte Porto da pedra Que criou a criação Sou mensageiro Eu sou Sou O mensageiro Da imaginação Cantando Que o povo Adivine a inspiração Vamos lá Porto da pedra O infinito Para onde meu senhor Na changada Tu inventou Vou lembrar O segredo O segredo Chuma Aquela Vá Silêncio Divinamente Divinamente Delirante Sem limites Sem limites Sem limites Pra sonhar Nas águas Da encantaria Exige uma beleza Sem par Que no seu verbo Perfundo O criador Fez contar Eu vi Eu vi E o que que tem? Olha a emoção Minha saiana Gerando Minha esperida Tá lindo de ver Eu sou a fera Alô minha velha guarda No meu delírio Tudo vira carnaval Vamos lá Vamos lá Alô minha harmonia Vamos lá Meu povo No meu delírio Tudo vira carnaval Oh senhora Senhora de rara beleza Na tua pureza Eu pude sonhar Amazônia Amazônia Cenário infinito Tuas cores Teus mitos Histórias pra se contar Pra se contar Os mistérios da floresta O que? Vamos criar O tom Vamos os tambores Anunciam que é luzão Alô meu carnaval Olha o que tá Aquele beijo no coração Hoje no porto do mundo Alô meu presidente Pudila Meu presidente de ouro Sonho profundo Vai contagiar Nessa viagem Camila pelo norte Quer que a Amazônia A mais bela invenção Tendo seu filho Tendo seu filho Um guerreiro bravo e forte Porto da pedra Que criou a criação Nessa viagem Camila pelo norte Olha o balão Quer que a Amazônia Chega brincando Barqueria Ritmo terça Alô meu carnaval Porto da pedra Que criou a criação Porto da pedra Que criou a criação Que criou a criação A invenção da Amazônia Um delírio do imaginário De Júlio Verne Essa parte que me emociona A invenção da Amazônia A invenção da Amazônia